Vamos lá. Três tubos cilíndricos idênticos abertos nas extremidades superiores estão interligados por outro cilindro de diâmetro desprezível, conforme ilustrado a seguir. Colocando-se água pura nesses tubos, ela fica em equilíbrio quando se inserem dois êmbolos de massas M1 e M2, que podem se deslocar livremente. A relação entre as massas 1 e 2 é quanto? Galera, segundo Steven, as pressões nesses pontos A, B e C são iguais. Pressão no ponto A igual a pressão no ponto B, que é igual a pressão no ponto C. Então, pegando os pontos A e C, onde estão as massas, a gente pode dizer o seguinte. Aqui, nos três casos, vamos ter pressão atmosférica. Então no A e no C, não vou nem colocar não, tá bom? Pressão no ponto A vai ser a densidade do fluido, gravidade, vezes a altura do fluido, que é H sobre 2, mais a pressão produzida pelo peso dessa massa sobre a área. M1G sobre área. Lá no êmbolo C, vamos ter aqui somente M2G sobre A. Como eu quero saber a razão entre as massas, aqui galera, eu posso cortar o G, né? Então, eu quero escrever a razão entre as massas. Esse D e esse H têm que desaparecer. E como é que vai desaparecer? Vou pegar o B e o C para encontrar esse DG em função da massa 2. Pegando as pressões nos pontos D e C, nós temos densidade, gravidade, coluna. A coluna é 3 meios. Pressão no ponto C, massa 2, gravidade sobre área. Cancelando esses Gs, esse fator DH, ele vale quanto? 2M2 sobre 3A. Vamos repetir esse 1 meio aqui, galera. E vamos substituir esse DH. DH vale 2M2 sobre 3A, mais M1 sobre A, igual a M2 sobre A. Eliminando essas áreas e fazendo as continhas, que tal multiplicarmos todo mundo por 3? Vamos lá. Vai ficar aqui, ó. M2 mais 3M1, igual a 3M2. Finalmente, 3M1 é igual a 2M2, que simplificando, vai dar 2 terços. A alternativa correta, item A. A alternativa correta, item A.